Tu me goias, bueh Minha mão golé Beleza rara Olhos cor de café Corpo no ponto de trânsito Sei que paras Eis a minha bebe Quando passas me doibue doibue Por isso fica não complica A cabeça desse nigga comigo do lado Não vai precisar de um outro nigga O que eu mais quero é te dar amor Querida tu podes confiar em mim Terás mil noites de amor comigo Tu fazes filmes quando me vejo com outra girl Mas tu és uma girl que também curto com girls Mostrar lealdade serei todo teu Eu não quero saber do teu passado Eles dizem que é bandido Eles dizem que é fingida Eu não ligo o que eles dizem Dizem que só parto os braços Uma noite e mais nada Oh yeah Dizem que já sabe consigo mas eu não quero saber Tudo o que eles dizem Tudo aqui sai dali Eu te quero mesmo assim Tu me agulhas Pois Contra eles duvido Não duvido E não faz sentido Não faz sentido És tu quem quero Serei sincero Eu te preciso aqui comigo Põe a mão no fogo por ti Será que tu pões a mão no fogo por mim? Eu só quero ser o teu king E todo king Precisa de uma queen É se teu dedo vazio me derrece um anel Te quero próximo Mais próximo que nem a UNITEL Eu te quero toda para mim Mas tu não vês que eu sou tudo teu Sou todo teu Baby sou todo teu Sou todo teu 100% teu Eles dizem que é bandido Eles dizem que é fingida Eu não ligo o que eles dizem Dizem que só parto os braços Uma noite e mais nada Oh yeah Dizem que já sabe consigo mas eu não quero saber Tudo o que eles dizem Tudo aqui sai dali Eu te quero mesmo assim Tu me agulhas Contra eles duvido Não dou ouvidos Não faz sentido És tu quem quero Serei sincero Eu te preciso aqui comigo Tu me agulhas 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 Eis a minha bebe Tu me agulhas Tudo irei fazer para não tirares o pé Tu me agulhas 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 Nós temos algo em comum Isso é próprio Não quero ser apenas um Quero ser o próprio Vejo uma estrela na frente Mesmo sem telescópio Dizem que és bandida Quem me disse não liga logo Te quero na minha vida Mas na mira Por isso me foco Não quero a maioria Só o tipo de ninguém Que se contenta com pouco Não sinto medo de amar Então gaste risco És a número um Da minha lista Das curvas no teu corpo O que eu mais quero É acelerar nessa pista Tu me agulhas Tu me agulhas Tu me agulhas Tu me agulhas Essa minha be 필요 Tu me agulhas Tu irei fazer Para não teras o pé Tu me agulhas Tu me conhece, tu me conhece, tu me conhece, tu me conhece